Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo de top 5 máscaras de pestanas. Estas são aquelas máscaras que eu cabo por utilizar mais vezes para fazer a minha maquilhagem, aquelas que eu mais tenho utilizado nos últimos tempos. Portanto, eu espero muito que vocês gostem das sugestões que trago aqui hoje. Para cada uma delas eu vou mostrar-vos como é que fica o efeito, portanto espero muito que seja útil e sem mais demoras vamos lá começar. Então, vou começar por aquela que eu arriscaria dizer que é provavelmente a minha máscara de pestanas preferida que é a L'Oreal Paris Unlimited Mascara. Neste momento eu estou a utilizar esta versão aqui que é da embalagem azul que é à prova d'água mas eu até comecei por experimentar esta versão normal que eu gostei imenso por isso é que eu também depois comprei a versão à prova d'água e o que eu gosto mais nesta máscara de pestanas é o aplicador porque ele com curva dá imenso jeito para conseguir chegar a este cantinho destas pestanas aqui no final do olho que por vezes é mais difícil de conseguir aplicar corretamente a máscara de pestanas lá e que com esta máscara de pestanas eu consigo aplicar muito facilmente. E adicionalmente eu acho que é uma máscara de pestanas que deixa as pestanas assim super compridas. Vocês vão perceber por este vídeo que eu normalmente prefiro alongamento do que propriamente máscaras de pestanas de volume sendo que normalmente eu gosto deste género de aplicadores assim com as cerdas mais pequeninas e mais retos eu não gosto muito daqueles aplicadores que parecem assim uma bolinha total, estão a perceber? Não são aqueles curvados, são os aplicadores que parecem assim uma bola. Por norma não costumo gostar dessas máscaras de pestanas, não sei se me fiz entender mas eu acho que vocês vão perceber pelo vídeo exatamente quais são os tipos de aplicadores que eu mais gosto e que gosto mais do efeito, pelo menos nas minhas pestanas. A segunda máscara do meu top 5 é esta aqui que é a Maybelline Last Sensational. Eu gosto imenso desta máscara de pestanas, ela no caso tem assim uma ligeira curvatura no aplicador mas lá está, ela tem as cerdas curtinhas, não tem tipo aquele aplicador redondo com as cerdas gigantes e é uma máscara de pestanas que eu acho que acima de tudo, como o próprio aplicador quase indica deixa assim as pestanas assim muito curvadinhas e muito separadinhas não diria que é propriamente uma máscara de pestanas para volume, acho que é mais mesmo para curvatura e para deixar as pestanas mais longas. Eu diria que esta e a próxima que vos vou mostrar são as duas que eu uso assim há mais anos, há mais tempo e que cabe sempre recorrer porque são sempre assim uma aposta ganha. Então, a terceira máscara de pestanas do meu top 5 é esta aqui que é a L'Oreal Paris Paradise entretanto o packaging está um bocadinho diferente mas o aplicador continua a ser exatamente igual que é este aplicador assim. Esta eu diria que é uma das máscaras de pestanas que independentemente do vosso gosto pessoal para pestanas eu acho que praticamente qualquer pessoa vai gostar desta máscara de pestanas pelo menos eu em clientes minhas de maquilhagem já utilizei esta máscara de pestanas em várias pessoas diferentes e é sempre uma queridinha. Normalmente as mulheres gostam muito desta máscara de pestanas faz um efeito de uma pestana assim muito feminina e esta versão à prova de água é assim perfeita para eventos, casamentos, batizados, coquetails, festas, jantares de Natal tudo aquilo que vocês possam imaginar. Esta máscara de pestanas não vai sair e sem dúvida que é uma das minhas preferidas. A próxima máscara de pestanas é assim uma descoberta mais recente mas que eu tenho gostado muito de utilizar que é a L'Oreal Paris Air Volume Mega Mascara apesar de eu não me dizer volume eu acho que ela não tem aquele aplicador clássico das volume que normalmente é assim aquilo que eu estava a referir desde o início do vídeo que é um aplicador super redondinho, quase uma bolinha. Esta máscara de pestanas tem então este aplicador que é super reto e lá está, tem as cerdas curtinhas que é normalmente aquilo que eu mais gosto nos aplicadores das máscaras de pestanas. É efetivamente uma máscara de pestanas de volume porque quando vocês a utilizam nota-se que o fio da vossa pestana fica mais grosso. Eu diria que não é a máscara de pestanas para quem gosta daquele efeito mais separadinho e a pestana mais fininha. Lá está, como eu disse desde o início do vídeo normalmente não gosto de máscaras de volume mas acho que esta máscara de volume não é uma máscara tradicional de volume porque eu gosto imenso dela, uso muito, já usei montes de vezes e também super recomendo. Ainda não experimentei a versão à prova de água mas é sem dúvida uma das próximas que eu vou experimentar. E por último vou partilhar com vocês a máscara de pestanas que eu estou a utilizar hoje. Hoje não estou a utilizar pestanas pertiças estou mesmo só e apenas com esta máscara de pestanas que ela é a Yves Saint Laurent Volume Effect Faux Seals de Curler Mascara. Que nome longo! Mas esta máscara de pestanas é assim incrível, gosto imenso deixa as pestanas super separadinhas assim também bem longas como podem ver novamente o aplicador tem as cerdas assim mais curtinhas e também tem assim uma ligeira curvatura assim muito semelhante até diria eu à Lash Sensational apesar da curvatura ser eu diria que um pouco diferente estão a ver este aplicador é muito mais longo do que este este aqui é muito mais curtinho e pequenino e no caso esta máscara de pestanas ela é castanha que foi uma recente descoberta que eu fiz que adoro a máscara de pestanas castanha porque fica um efeito super elegante para a maquilhagem do dia a dia ou assim para looks mais naturais ou mais femininos eu acho que fica incrível e realmente ter uma máscara de pestanas castanha na vossa coleção vai fazer toda a diferença principalmente assim quem gosta de maquilhagens dia a dia mais naturais no make up make up é um essencial gosto muito desta máscara de pestanas deixa assim as pestanas super curvadinhas alongadas gosto imenso do efeito e vou dar aqui uma dica pela Swan do top 5 de máscaras de pestanas que é um produto que não é máscara de pestanas mas que eu acho que faz toda a diferença que é este primer aqui da Yves Saint Laurent que ele é o Volume Effect for Seals Flash Primer lá está ele é um primer de máscara de pestanas basicamente deixa as pestanas assim este rosa esbranquiçado e o que eu noto que ele faz é que deixa a pestana mais grossa acho que não é um produto totalmente essencial mas para quem gosta de uma pestana bem grossa para quem usa muito máscara de pestanas e não gosta necessariamente de utilizar pestanas postiças e gostava de dar assim um up e realmente eu acho que vocês pela demonstração vão conseguir ver qual a diferença e hoje tenho uma surpresa para vocês vou estar a sortear uma máscara de pestanas do meu top 5 que é esta aqui a Maybelline Last Sensational portanto se gostavam de ganhar esta máscara de pestanas basta subscreverem ao canal deixarem gosto no vídeo lá em baixo devem deixar um comentário a dizer-me qual a vossa máscara de pestanas preferida o vosso arroba do Instagram e também um email de contacto caso sejam o vencedor ou a vencedora e também seguir-me pelo Instagram vou deixar também todas as regras então para participarem no sorteio lá em baixo na caixa de descrição para que tenham toda a informação resumida e foi tudo para o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado já sabem se gostaram do vídeo deixem gosto deixem lá em baixo o vosso comentário subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos-nos no próximo vídeo um grande beijinho tchau